Bom dia pessoal, tudo certo com vocês? Por aqui uma hora e... sei lá eu quanto, uma hora e dez na rua mais ou menos Uma corrida pela Uber, 99 Pop, nem deu as caras, tá? Possivelmente toque o aplicativo enquanto eu tô fazendo vídeo, porque ultimamente é assim, né? Enquanto eu tô fazendo vídeo ele resolve tocar, né? E a gente precisa nesse momento trabalhar com inteligência Usa os direcionamentos, né? Trabalha em local que tu sabe que é seguro Coisas que eu já tenho falado nos vídeos anteriores aí, não é verdade? Olha só, quem não recebeu essa mensagem ontem? Todo mundo praticamente, né? Vocês viram? Mandou meu nome, Joel? Joel, né? Não, não é isso, eu peguei o print de um parceiro Joel que me mandou Mas eu recebi mais ou menos, eu acho, uns 50 prints desse Ontem, durante a tarde, quando a Uber resolveu liberar isso aí pra todo mundo Interessante que um dos primeiros prints que eu recebi ontem Era de um local onde não tinha Uber promo Ou seja, eles dispararam pra todo mundo isso, né? Qual a intenção de disparar essa mensagem ontem pra todo mundo Explicando do porquê que o Uber promo existe? Será? Né? Muito provável, por causa da paralisação de amanhã Que a gente espera contar com todos os carros, né? Não trabalhando amanhã Pros aplicativos sentirem, os passageiros também sentirem a força Que a gente, motorista, tem que ter Mas até agora não conseguiu comprovar Na verdade, então amanhã é mais uma tentativa disso Se tiver que parar mais dias mais pra frente A gente para mais dias mais pra frente Né? Pra ver se muda alguma coisa Porque vocês estão trabalhando Todos os dias na rua Estão vendo o quanto tá inviável Né? Trabalhar com o valor do combustível Como ele está agora no momento, tá? O que me chamou a atenção nessa mensagem aqui Foi o primeiro parágrafo ali, né? Todo início de ano há menos viagens acontecendo em janeiro e fevereiro Em comparação com novembro e dezembro Novembro e dezembro não tinha Uber promo? Não tinha? Colocaram em janeiro e fevereiro? E não foi isso que aconteceu, né? Não foi, né? Aqui eles falam sobre a quantia do valor que é menor 15 a 20% mais baixos Quem paga esses 15 a 20% mais baixos? Sai da onde? Sai do motorista, não é verdade? O passageiro paga menos Né? O motorista recebe muito menos E a plataforma segue praticamente com o mesmo valor Com a mesma A plataforma segue com os mesmos valores e taxas, né? Que sempre cobraram praticamente Sendo que a diferença pro passageiro é muito pequena do Uber promo pro UberX Não é verdade? Capaz que a mulher do 99 Pop não ia se apitar, né? É normal, é normal, normal Até é bom fazer o vídeo pra ver se o aplicativo toca, né? Como tem sido assim ultimamente, vamos tentar assim de novo Né? Mas o da 99 Pop não se mexe O da Uber tem tocado quase todos os dias Enquanto eu estou fazendo o vídeo, pelo menos Pelo menos, tá? Outra coisa, gente Então, por que que a Uber fez isso? Né? Pra falar justamente, pra tentar rebater Uma das principais Um dos principais motivos da paralisação de amanhã Na verdade Eu diria que é o segundo motivo principal Que a gente não quer mais Uber promo A gente quer que tire o Uber promo A gente quer que tire o 99 Pop Entendeu? Essa é a verdade Mas a primeira solicitação e a principal É o aumento das tarifas Aumento do valor do quilômetro, na verdade, né? A gente não quer que o passageiro pague a mais A gente quer que eles façam bem bolado ali Diminui a porcentagem deles também Entendeu? Aumenta um pouquinho pro passageiro E aumenta um pouco mais Pra gente conseguir seguir trabalhando Com os valores que estão combustível nesse momento O ideal é ter GNV agora Sim, o ideal é ter GNV agora Nesse momento seria ideal O ideal é ter GNV Mas tu vai gastar agora Pra instalar GNV no pior momento De todos Do Brasil, eu diria, né? O pior momento do Brasil Por vários motivos Então Isso é um motivo Pelo qual eu deslargaram essa informação Pra todo mundo ontem aí Pra tentar caçar mais bobos Que não ativaram ainda o Uber promo E explicando do porquê que ele existe Se não tiver ele Tu vai fazer menos corrida ainda Essa é a intenção Mas tu vai fazer menos corrida Mas tu vai ganhar um pouquinho mais Essa é a lógica pro motorista Vocês estão conseguindo entender, né? É assim que tem que ser Essa é a mentalidade que tem que ser Entendeu? Se ninguém fizesse Uber promo Com certeza estaria tocando bastante UberX Com certeza E a mesma lógica Se equivale pra 99 e poupa A mesma coisa Tá bom? Isso é importante deixar bem claro o tempo todo Uber tentou largar esse comunicado Pra fazer com que quem sabe alguns não parem E entender Tá, tá bom Fazer o que? Isso aí A 99 Pop a gente sabe que alguns dias Largou aí já uma promoção Que envolve o dia 17 Que é amanhã pra alguns motoristas Né? Claramente tentando manipular os motoristas Fazendo de fantoche Que é uma coisa que a gente sabe Que os aplicativos sempre fazem, né? Não só aplicativos políticos Também fazem Usam a população Né? Pra fazerem as brigas deles Enquanto eles estão seguros E tem segurança E é isso que tem acontecido No país ultimamente Um país bagunçado Um país Um país rico Do que a gente precisa Mas Pobre demais De De caráter Né? De caráter, né? A gente não pode esquecer Que os políticos nem sempre foram políticos E entraram ali Já sendo mau caráter Muitos deles Grande maioria deles, né? Então a gente vive num país Onde eles nos usam Frequentemente Né? Tá aí os nossos impostos Já são usados Pra muita coisa Pra muita besteira Aí há muitos anos, né? É roubo antes disso Agora é rolo daqui É desvio dali É dinheiro desnecessário pra cá Ou seja Há muitos anos A gente é enrolado De todas as formas Possíveis por políticos E pelo jeito Não vai mudar isso Né? Pelo jeito não vai mudar Mas enfim É o que tá acontecendo Outra informação Que se saiu ontem Né? Em alguns canais Algumas pessoas falaram alguma coisa Que a manifestação Tinha que ser trocada A data e tudo mais, né? Porque tem um juiz aí Que determinou uma multa Uma multa pra manifestação E aglomeração Né? Em alguns locais do país Né? Gente, é muito simples Não vá em aglomeração Não precisa Fica em casa Já basta Fica em casa Não liga o teu aplicativo Isso é prioridade De meia noite Meia noite e um Do dia dezessete Até a meia noite Não liga Ninguém tem que ligar Nas vinte e quatro horas Não liga Simples assim Trocar a data é pior A gente não sabe Se os juízes não vão aumentar Isso daí Isso tudo tá ligado As manifestações Tiveram final de semana Absurdas Considerando a doença Que tá aí, né? Mas tudo bem Entendeu? Tá tudo ligado Uma coisa ou outra Então Simplesmente faça isso A tua cidade Se o teu local Onde vocês iam fazer A passeata Não Carriata, né? Onde vocês marcaram De se encontrar Se aconteceu isso na cidade Tem ameaça de tomar multa De ser multado Não façam nada Simplesmente desliguem Os aplicativos E é Brasil todo É isso que tem que fazer É dessa forma Que a gente tem que agir Entendeu? Desligue os aplicativos Trocar a data agora Que todo mundo já sabe Já faz um mês Que a gente tá falando Não dá Não dá Até faria sentido Faria Se desse pra fazer As aglomerações realmente Mas não dá Fazer aglomeração É perigo pra todo mundo Hoje em dia É perigo Não adianta É um perigo absurdo Do jeito que tá o país Aqui, o Rio Grande do Sul Principalmente agora Tá terrível Essa parte que envolve a doença Então tem que ter cuidado Por favor Tá Outra coisa que eu queria falar Pra vocês Além da paralisação E o reforço dela Pra todo mundo parar amanhã Por favor Vamos mostrar Que a gente tem um pouquinho De força Quem sabe bastante Mas uma coisa Que a gente tem que falar também Vai ter gente que não vai parar Segundo as pesquisas De alguns canais Aí tá na média De 10% De motoristas Que não vão parar Claro que esse número Vai ser muito maior Vai ser muito mais Do que 10% Porém Não dá motivo Pra gente pegar A gente que vai parar Ou quem Quem tá com ideia De fazer bagunça Ir lá e quebrar O carro das pessoas E encher de gente Dentro do carro Não, não faz isso Quer fazer alguma coisa Conversa com a pessoa Então Encontrou na rua Sei lá Passou o carro Eu falei que ia tocar Encontrou na rua Passou o carro Aconteceu alguma coisa Conversa com a pessoa Diz Meu amigo A gente tá parando Por causa disso Daquilo Daquilo Outro Uber promo As tarifas Tá conseguindo trabalhar Tu conhece o aplicativo Tu sabe o que tá fazendo Conversa Bate um papo E convence a pessoa A parar então Mas não com violência Violência não vai justificar Nunca De forma alguma Alguma coisa Tá bom Não façam isso Não façam isso E Deus tá vendo É o que eu sempre digo Deus tá vendo Deus tá vendo A gente machucar os outros Quebrar os outros Fazer alguma coisa Não dá pra fazer Não dá Não dá de forma alguma Tem mais um detalhezinho Que eu queria falar pra vocês Enquanto eu vou ali Buscar Buscar a Jussara Tem mais um detalhezinho Que eu queria falar pra vocês É o seguinte Tá voltando com muita força Nos últimos dias Tá As corridas por fora Do aplicativo Mas aquela por fora Que o motorista Pede pro passageiro Cancelar a corrida Isso é Muito perigoso Tu perder a tua conta Se tu Não tá te importando Em perder a tua conta Já tô estressado mesmo Se me excluir disso aqui É um favor Tudo mais Então tá Continua fazendo Mas isso dá exclusão descarada Passageiro faz qualquer relato Pra plataforma De falando sobre isso É exclusão na hora E nem precisa do relato Porque os caras Estão tão espertos Que eles estão questionando Dentro do chat Dos aplicativos Qual o valor Que deu essa corrida Aí o passageiro responde Deu 40 reais Entendeu Que a gente sabe Que a gente vai receber 30 mais ou menos Uma corrida de 40 reais Quanto deu essa corrida Deu 40 reais Ó Eu só vou te levar Se a gente cancelar a corrida E fizer essa corrida por fora Aí tu me dá o dinheiro todo Que eu preciso do dinheiro Pra ser o carro O gasolina tá muito caro Tal, tal É isso que tá acontecendo E alguns passageiros aceitam Mas depois Podem pegar e fazer uma reclamação Então Vamos se ligar Se tu te importa Com a tua conta E teu ganho principal Vem dos aplicativos Não faça isso Não faça isso O que que tem que fazer Para amanhã Paralisa amanhã Com todo mundo Né Vamos mostrar um pouquinho Que a gente tem um pouquinho De união sequer Tá É isso que eu espero De todo mundo Quem vai trabalhar Quem insistiu Trabalhar Cuidado Que por mais que a gente peça Para não ocorrer Violência E tudo mais A gente sabe que tem Tem bandido também Atrás do volante Tem bandido atrás do volante Não é poucos Tá Não são poucos Então quem vai trabalhar Se cuida Redobra os cuidados É isso que eu tenho para dizer O carro parou atrás de mim Aqui Vou ali buscar o passageiro Tem que botar a máscara também Tá bom Um abraço para todo mundo Fiquem com Deus Se inscrevam no canal Ativem a bosta do sino Para receber as notificações É que eu faço vídeo todo dia Então realmente Às vezes Mesmo tendo a bosta do sino ativada Né Não recebe algum ou outro vídeo Mas normalmente São os mesmos horários Meus vídeos Até as nove da manhã Eu tento postá-los Sempre Tento sempre mais cedo Na verdade Mas até as nove Eles estão no ar Tá bom Paralisação amanhã Conto com todo mundo Estaremos parados E vai ter vídeo amanhã igual Porque eu vou para o posto de saúde antes Então vamos estar parados Sem aglomerações por favor Um abraço Fui